Ao todo, são esperados 80 corais de várias cidades da região e de outros estados do país para participarem do festival deste ano. O homenageado desta edição é o professor e compositor são joanense, Abigar Campos. Embora a minha emoção seja tão grande, se eu fosse medir as minhas palavras pela minha emoção, pela honra e minha idade, nós ficaríamos aqui até o fim do ano falando. Eu me sinto muito feliz com esta homenagem, com esse João do Rei, Terra da Música, com tantos músicos notáveis que vêm desde o século XVIII, de modo que eu me sinto muito honrado em ter sido destacado nesta homenagem. Esta já é a quarta edição do festival, que promove concertos, intervenções urbanas, serestas e encontros. Tudo vem sendo planejado desde o ano passado. A gente começou a organizar esse evento desde o ano passado, quando a gente fez o terceiro evento, onde tivemos 39 inscritos, 39 escorais. No ano passado ele aconteceu no feriado de Corpus Christi e durou 4 dias. A partir daí a gente veio trabalhando nesse novo formato de evento para este ano, de 2013, que a gente estendeu, alongou um pouco o formato do evento, passando para 10 dias. Desde então a gente está trabalhando demais, empenhando a equipe toda no projeto. As etapas do projeto vão desde o envio do projeto para o Ministério da Cultura, a parte de captação e a parte de produção do evento mesmo. Quem esteve presente já sabia que a apresentação seria sinônimo de sucesso. Acho muito importante São João como é a terra da música, e agora nós chamamos a terra dos corais também, o quarto canto é o teu rei. Estou excelente, estou adorando, estou gostando muito. Está muito bonito e homenageado, é digno mesmo de toda a honra e de todas essas homenagens que estão sendo prestadas a eles essa noite. Amém, 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 Amém.